Ó, é o seguinte, rapaziada, a ideia do vídeo é o seguinte, é a gente dar uma fuga, só que a cada, tipo assim, 3 minutos, o carro vai mudar. Ai, Tiff, como assim vai mudar o carro? É aí que eu ensino pra vocês. Primeira coisa, você já comprou meu curso na Hotmart? Se você não comprou, olha a descrição. Segunda coisa, você tem que ter poderes no joguinho, no webjogo, né? Então você vem aqui e você digita, ó, se liga, se liga. Vai digitar aqui, ó, bind e forward, aí você coloca a letra 1. A letra 1 é foda. O número 1 aqui, você coloca, ó, escrito car, Nissan, Sky, não, coloca DV, né? I, car, R mod, Skyline, 34. Skyline, Skyline, ou de Parabuai, é... Ignora a parte do DV, rapaziada. A parte do DV, você ignora. Vou escrever isso aqui mesmo, melhor. Hoje é meu aniversário, tá de parabéns. Boa, agora você faz isso com os outros carros. Simples, fácil e lindo, maravilhoso, assim como eu, né? Você quer saber? Arraste para cima. Ó, vamos supor, é só fazer um teste aqui. A gente vem aqui, tá lá de bobeira. Ai, não quero mais esse, quero esse. Vamos, vamos desse aqui então, vamos desse daqui então. Perfeito, perfeito. Tá dando certo, família, tá dando certo. Agora é só fazer isso até 8. Caralho, esse vídeo aqui vai ser perfeito, rapaziada. Esse aqui, esse vídeo vai ser perfeito. Vamos lá. Ó, vamos lá então, vamos testar. São diversos carros. Não vou mostrar os carros, não. Mostro, não, não vou mostrar não. Pra galera que tá no YouTube, não vou mostrar não. Quem tá na live vai, já sabe dos carros que é coisa. Vamos no coisa então, vamos no... Vamos atrair a polícia então, por enquanto. A hora que tiver dando fuga, eu coloco o cronômetro aqui no meu celular e a gente vê certinho. Tem pra mim que o anti-RP passou por aqui, ok? Já prepara aqui o cronômetro pra cronometrar a cronometrância. Boa. Já tá aqui. Vamos ver se a polícia vai vir, vamos ver se a polícia vai vir. É. Acho que teremos que fazer da moda antiga, rapaziada. Teremos que fazer da moda antiga. Hoje é meu aniversário. Oi, broxa. Oi. Oi, broxa, tudo bem? Queria fazer uma denúncia aqui, véi. Hum. Tem um cara no skyline preto, com uma máscara preta, cabelo branco, de terno. Ele tá roubando uns caixinhos aí, mano. Tem que falar pra galera tomar cuidado aí, fechou? Tranquilo, eu vou estar informando no... Que apresentado... Ô, Mara. Maravilha. Se vê, ele pode me matar? Eu acho que seria interessante você tentar conter a fera, né? Sem... Não, é porque quando é perigoso assim eu já mato. O que você acha? Porque malido bom é malido morto, não é? É, isso aí. Ah, depois eu vou chegar matando, viu? Ah, tá bom, então. Aí... É, tá bom. Aham. Fechou, então. Ah, tá tendo ocorrência? Tá tendo alguma coisa agora? Isso. Ah, maravilha. Acho que vai ter que dar uma leve pauzinha, hein? A gente vai ter que dar uma leve... Nossa, eu pensei que era a polícia, velho. Enquanto isso, a gente veio... Eu fui, Zika. Sai de perto do meu carro, sai de perto do meu carro, aí, Zika. Vamos dar pra trás. Vamos passar. Não encosta no meu carro. Eu tenho presente pra você. Não encosta no meu carro, não, hein, Zika. Calma aí, calma aí, Zika. Você vai ficar me... Ficar me perseguindo aqui, negócio vai ficar louco, hein, Zika. Hein, Zika. Zika, Zika, eu tenho presente. Prisão, Zika. Abaixo de pedreiro. Pronto. É isso aí, Zika. Zika. Eu fui, Zika. Olha o Zika. Melhor sair desse lugar aqui, hein, Zika. Zika, Zika, o negócio vai ficar pegado por cem, Zika, Zika. E aí, Zika. É, isso mesmo, é Zika. Você não vem atrás de mim, não, hein, Zika. Senão o negócio vai ficar louco, hein. Com Zika. Prisão. Cara, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não estou intimidando ninguém com esse... Com esse linguajar... Com esse dialeto, né? Olha. Olha. Assim, tem um pra mim que... Não tá indo tão bom assim, tá entendendo? Devia ter atropelado mesmo. Zika e Zika tá foda, viu? Mano. Cadê esses pula, velho? Calma aí. Ah, mano, os policiais não estão... Opa! Opa, seu policial, tudo bem? Eu queria fazer uma denúncia. Então, tem um cara no Skyline preto, uma máscara preta de terno, cabelo branco, luva branca. Com o Skyline, com a placa 42RDQ338. Ou se quiser, em alfabeto fonético. É, quarto, segundo, Romeu, Delta, Quebec, terceiro, terceiro, oitavo. O mesmo é que tava fazendo altos assaltos, né? Sim. E ele é um cara muito perigoso, né? Então, toma bem cuidado. A hora que for... Eu vou falar aqui com o Sandro, se ele consegue achar esse veículo. Oh, fechou, fechou, fechou. Porra, eu vi ele lá no norte, teve esse veículo. É, então, é complicado. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá entendendo? Entendi, entendi. É, mas se a hora que ver ele, pode abordar. Pode abordar esse cara aí. Qual veículo? É um Skyline preto, com cara de terno, cabelo branco. A placa é... Quarto, segundo, Romeu, Delta, Quebec, terceiro, terceiro, oitavo. Eu vou falar com os estivistas aqui, se eles vão achar o carro. Opa, fechou, então. Mas é isso. Não, é... Quarto, segundo, Romeu, Delta, Quebec, terceiro, terceiro, oitavo. Esse carro aí, esse cara que tá nesse carro aí, Skyline preto, né? Ele tá... Então, ele tava roubando a loja, né? Então, tomem cuidado. Fechou? É, ladrão, ladrão. É, pode abordar, pode abordar. Ô, Manteca, vamos trabalhar, Manteca. Vamos trabalhar, Manteca. Opa! Ah, não, vou esperar vocês entrarem na viatura, então. Cadê minha viatura? Aqui, ó. Ah, a viatura é dele. Boa, boa. Entra aí que a gente vai aprender mais. Entra aí que a gente vai dar fuga. Nossa, tá porra. Cara, os caras realmente não vêm atrás, mano. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, hein, rapaziada. Ah, é, bora. Vamos ver se vai vir agora. Aleluia! Vamos atacar no coisa. Aleluia! Três minutinhos, rapaziada. Três minutinhos. Vai tocar o alarme aí, vocês vão escutar. Espero, sendo escutado também, o problema é de vocês. Ó. Vamos lá, hein. Vamos tentar... Só não dar fuga antes, né? Ixi. Por enquanto tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Tamo de bobeira, tamo de bobeira. Vamos ver, vamos ver. De bobeira, tamo de bobeira. Será que vai durar até o último carro, rapaziada? Tá tudo junto aqui dentro do carro, né? Ah, então tá bom, então vambora. Pera que não quer? A gente dá uma chance aí, né? Mano, acho que eu vou colocar... Um minuto, rapaziada. Não vou colocar três minutos, não. Acho que um minuto já tá ótimo, não? Acho que eu vou fazer isso mesmo. Como já passou, deixa eu alterar aqui, então. Vamos fazer o seguinte. Pausar, cancelar. E coloca aqui um minuto. Aí a gente faz o que, ó. Aí vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Nossa. É o meio que eu tenho que dar... Vamos, rapaziada. Dá um minuto, então, mano. A cada um minuto, o bagulho vai trocar de coisa. Vambora, rapaziada. Vambora. Deixa eu deixar aqui pra vocês poderem escutar também, rapaziada. Nossa, o editor deve tá maluco. Ele baixou coisa de três minutos. Agora é de um... É assim mesmo. Trabalhar comigo é assim mesmo. Na loucura, na loucura. Vambora, vambora. Ó. Tá perseguindo, hein? Tá perseguindo bem. Tá perseguindo bem. Cadê? 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 Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Não sei quanto tempo falta, não. Eu não lembro mais como aqui são os outros carros, velho. Ó. Vamos, vamos. Trocou. Trocou. Tá me arrependindo. Vambora, vambora, vambora. Vai, hein? Ih, ficou preso lá. Ficou preso e já era, hein? Ficou preso e já era, hein? É que viu? Ih, não viu. Não viu mais nunca. Não viu mais nunca. Ai, meu Deus, papito. Falta 16 segundos ainda, velho. Consegui mudar a fogo em dois minutos, mano. Nossa. É bom, né? Isso aí é bom, né? Fazer o quê? É bom. Isso aí é bom. Ó. Dois, um. Aí, maravilha. Maravilha. Vambora, rapaz. Vambora. Deixa eu tentar roubar agora. Vamos ver se eles vão vir atrás. Tá roubando, tá roubando, tá roubando. Mano, não rouba o meu carro, não. Ah, sério mesmo? Caralho, velho. Filha da puta, velho. Ah, é? Não é desse, então. Não é desse aqui, ó. Mano, o carro não... Ah, foda-se. Não, não. Falando, seu otário. Caralho, velho. O cara roubou meu carro, velho. Deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa comigo, deixa comigo. Relaxa, rapaziada. Relaxa. Tem uma solução aqui. Vai, rouba agora, então, seu otário. Rouba agora. Putz, eu aperto a G pra roubar, vai. Quase que eu fiz uma cagadinha, tá? Foi por pouco, tá? Vamos assim mesmo. Qualquer coisa, né, pega alguma coisa. Roubando, tô roubando. Vai se aparecer um maluco aqui, velho. Aleluia! Tá vindo. Nunca me pegaram vivo, seu policial. Não sei se você percebeu, mas cada um minuto o carro troca. Vambora. É, eu percebi. Vamos lá, então, rapazes. Eu já tava com esse carro. Já passou um minuto, né? Esse aqui era o três? Vamos de quatro, então, né? Oh, não, pera. Aí, papão, isso aí, rapaziada. Parou, parou. O que é isso aí? Nossa. Ih, já perdeu. Ai, pilantrinha. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos ver, vamos ver. Ah, bom isso aí, rapaziada. O que é isso? A manteiga é doido, velho. Cinco. Vambora, vambora. Vem aqui, ó. Provou. Quer ajuda? Quer ajuda? Dá um tapinha aí. Dá um tapinha. Ô, valeu. Vou ganhar seu antinho, rapaziada. Nossa, que negócio da hora. Nossa, que negócio da hora. Pega, então. Ele vai levar a famosa, hein? Vai levar a famosa. Fuga de três curvas, rapaziada. Fuga de três curvas. É ela. Ai, caralho. Tem... Tem um pneuzinho aí, não? Tem um pneuzinho aí, não? Tem um pneuzinho aí, não? Não. Você vai vir atrás de... Aê! Ai, caralho. Vambora. Quer continuar? Quer continuar? Vambora. Vambora. Vai, faz o seguinte. Pode usar. Vai, usa aí o bagulho. Pô, ele usou. Ele usou. Vamos ver, então. Fuga de três curvas, rapaziada. É agora. Problema só se a gente tiver que trocar bem em cima, tá ligado? Nossa, aí eu me ferrei. Uh, não deu certo. Não deu certo. Ai, caraca. Nossa, tô batendo demais. Caraca, tô batendo demais aí. Mas tem carro não. Tem carro não. Esse aqui é o seis, né? Sete. É... Gente. Não. Não, não. Ô, errei. Errei, errei. Vambora. Que olhando. Que olhando. Ah, errei. Ah, errei. Ai, ai. Nossa. Tá, agora eu tenho que dar fuga, rapaziada Agora eu cansei, mano Agora eu vou dar fuga Ai, ai Ele não viu, ele não viu, ele não viu Calma Ah, fi É, realmente, mas eu acho que agora você tá meio que complicado, viu Vem, então Vem, então Vem, então Para Agora a casa virou Nossa senhora Ai, meu Deus Ai, meu Deus, aí não deu certo, véi Não, véi Olha aqui Assim, bora, rapaz Ele tá vindo atrás mesmo Ah, você vai vir atrás, né Você vai vir atrás Ai, cadranhão Volta, volta, volta Não volta, né Ele é pilantra, ele é pilantra Ele vai tomar fuga de carro De carro rampa Caraca, eu acho que Fuga de carro rampa acho que eu nunca fiz, hein, rapaziada Vambora Vambora, vambora, então Prepara Prepara Ih, já foi Não é nada Será que sou muito bom, véi É uma lenda Uma lenda Ih, é uma lenda Meu Deus do céu, véi Já era, mano Já era Mas eu acho que pra finalizar com chave de ouro, né, rapaziada Pra finalizar com chave de ouro Dá pra gente fazer isso daqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau